Oi pessoal, hoje a gente está aqui com os jovens da Juad e a gente vai conhecer um pouquinho eles hoje. Esse é o Roger, ele faz parte do Progresso da Comunicação, a Jenny que faz dança e a Elô que faz teatro e a Cecília que faz música. E hoje a gente vai entender um pouquinho do que eles fazem lá e sobre o que é o Juad, o que vocês fazem, como é que funciona. Juad significa Júniores e Adolescentes, é dos 7 aos 17 anos, tem 3 classes, que é Júnior 1, Júnior 2 e Adolescentes. E só para falar aqui que tem mais um projeto que não está aqui, que é uma aventura, que a gente vai explicar depois um pouquinho o que cada projeto faz, mas dentro dos adolescentes mais específico tem esses projetos, daí tu entra os adolescentes e... Isso, então dentro da Juad vocês aprendem sobre os princípios de Deus e vocês aprendem coisa para levar assim para a vida. Isso, e vocês têm 5 projetos, o Comunicação, a Música, o Teatro, a Dança e a Aventura. Isso, só que a Aventura hoje não está presente hoje, não está aqui hoje. Alguém podia explicar um pouquinho, eu acho que cada um podia explicar o que vocês fazem no projeto, na dança. A música faz parte do louvor, por exemplo, nos cultos de quarta-feira que são para adolescentes lá na igreja, o projeto Música faz louvor, nas ações sociais, no congresso, em viagem missionária, a gente tem convido levar o louvor, a gente faz, aí tem tipo de louvor, né? Tu vai fazer uma praça, tu não vai tocar aleluia, não, tu toca uns louvores mais evangelísticos, para chamar mais atenção, aí culto, tu faz um culto, né? E é isso. O projeto Teatro busca, através das peças de teatro que a gente ensaia durante os sábados, e busca transmitir o amor de Deus, transmitir coisas sobre o Juá, por exemplo, o Pacto de Honra, as atividades que a gente faz com as crianças, através dos teatros. O que é o Pacto de Honra que tu citou? O Pacto de Honra é assim... Eita! Assim, o Pacto de Honra, quando tu entra no Juá, quando tu faz o intensivo, tu recebe uma cartilha, e nessa cartilha tem um Pacto de Honra com Deus. Tu assina, te comprometendo, tu faz, na verdade, uma aliança com Deus. E a cartilha é tipo uma inscrição, então, no caso, o que tu faz para entrar no Juá disso? É assim, a cartilha tem tudo o que tu precisa saber do Juá, a gente tem sobre as divisas, sobre o uniforme, sobre tudo, tudo, tudo. Pacto de Honra, sobre o lema, a promessa, a lei, sobre tudo. Sobre a própria cartilha. Sobre a própria cartilha, exatamente. É muito bom. A cartilha é explicativa. É um negócio especial, assim. É que quando tu entra, tu ganha a Bíblia, a cartilha, o boné e a camiseta. Entendi. E a carteirinha. Depois que tu faz o intensivo e a carteirinha. Isso. E aí tu ganha isso para levar na atividade de classe, que é teu uniforme. E o intensivo é tipo uma quarta classe, que é, assim, é a tua escola. É a tua escola para entrar no Juá. Entendi. O Juá seria tipo a faculdade do intensivo? O intensivo seria a faculdade do Juá. É um curso, então, que você sai do caso. Na verdade, seria o pré, né? Seria tipo a creche, assim. O intensivo é o pré-Juá. É, tu aprende tudo, porque tem uma formação que a gente faz, que a gente cita lei, lei e promessa, tem que aprender outras coisas, e tem ordens de comando, tipo, sentido, frente para a retaguarda, tal. E daí do pacto de honra, que também é isso. Falamos sobre tudo menos o pacto de honra, que era para falar. É que é uma coisa. E aí, tu entra no Juá, de, então, tu assina esse pacto de honra, tu faz uma aliança com Deus, de que do teu 7 aos teus 17 anos, tu não vai ter manifestações de namoro, ou de um relacionamento com uma outra pessoa, o menino com a menina, o menino com o menino. Não vai ter zoinho, não vai ter esse tipo de coisa. Não vai chegar, tipo, ah, eu gosto de ti, tá? Não vai ter isso, entendeu? Tu vai te guardar para Deus durante esse período, já que tu não tem uma maturidade para ter um relacionamento saudável. Mas, isso é uma escolha de vocês, né? Isso. Mas, por que que vocês acham isso importante, e como é que faz quando tu tá gostando de uma pessoa? Como é que é? Diego, você estiver assistindo isso aí? Tá, então, né? Então, é bem complicado falar disso. É bem complicado falar disso. Eita, mas que... Tudo na ponta da língua. É bom na ponta da língua. É que é um assunto tratado, é. Como tu sabe, você tá vendo aqui, nós somos adolescentes. E as incógnitas que a gente tem, por exemplo, de onde eu vim, pra onde é que eu vou, o que eu faço aqui, o que que... Meu Deus, né? Tu não sabe, tu tá... E muitas vezes a gente tenta... Essa geração que tá aí, a gente tenta saciar essas coisas com outra pessoa, mas tu não tem como manter alguém ou... Não tem como ter um relacionamento. Sim, eu vejo que é uma idade que a gente tá formando, nossa opinião. Isso. E que tudo acaba, tipo, uma coisa pequena, a gente faz... Daquilo, aquela coisa pequena, um turbilhão. E daí, às vezes... É, porque essa idade é muito... Tu tá chorando, acorda sorrindo. Sim. E aí, tu tem... Te dizem que já tá ali, dando soco. Exatamente. E aí, tu tá amada, um abraço, entendeu? Não tem como tu, tipo assim... Eu, particularmente, que nessa idade, o relacionamento é muito delicado. Sim. Porque aí, é verdade que a gente não tem maturidade pra assumir o relacionamento. E eu vejo que a Joad, então, traz essa formação pra vocês e esclarece um pouco mais, tenta baixar assim. Então, até a palavra adolescente vem de adolescer, que significa amadurecimento. Sim. E outra coisa, eles não tão dizendo pra gente, olhando pra gente, tu não pode gostar de ninguém, porque se tu sentir... Não, a gente sente, entendeu? A gente sente tudo que o homem sente. É algo natural. Tá, mas se você olha, como é que faz? Eu quero isso aqui. A gente não manifesta. Essa é a diferença. A gente fala com Deus. Com Deus. Procura um líder. Um líder, que tu seleciona o teu líder pastor, assim. O teu... Entendeu? Por exemplo... A pessoa, no caso, que tu vai conversar assim... Conversar sobre isso. Uma pessoa que tu confia, que tu tem liberdade pra poder falar, tipo, o seguinte... Isso é sobre tudo, não é só sobre pacto de honra. Por exemplo, tô com problema com, sei lá, uma situação em casa. Tu vai lá. E esse suporte que o Jorge dá... Mas, então, eles ajudam mesmo e sempre estão dando conselho. Ah, até as crises existenciais que a gente tem, todo dia. Eu penso que a gente é parte disso tudo, que a gente não sente, que a gente não tem as vontades, que a gente não passa, que não tem gente que já não fez esse tipo de coisa, que já não ficou e tal. É, porque é meio ruim, porque a gente vive em escola, né? Não é que nem só na jovem, porque nas escolas os jovens fazem isso. Então, eu acho que a gente tem que influenciar mais e ser menos influenciado, né? Isso é o mais difícil. É muito difícil, mas eu acho que a gente, como papel de cristão, tem que exercer. E eu acho que também, pra se abrir com uma pessoa, eu acho que... Porque tem jovem que não consegue se abrir. E eu acho legal você ter uma pessoa pra conversar, que nem vocês falaram do líder de vocês, né? Isso, isso entra muito na lei. É lei? Se é exemplo pra você falar e agir? É, isso aí. Que confunde, tem muita coisa. Que é... Nossos três dedinhos aqui, que a gente faz aqui com o Dessa Odação, se é exemplo, pensar, falar e agir, onde quer que tu esteja, isso é... E é isso que o Juárdio trabalha, na verdade, nos juniores e nos adolescentes. Desenvolver o caráter de Cristo nas nossas vidas. Pra que a gente seja luz na escola, seja luz em casa. Que nem, tem muita adolescente que trabalha. Seja luz no trabalho, entendeu? Seja luz aonde tu estiver. Sim. Exato. E a gente fugiu bastante do assunto, né? É, a gente tá falando sobre o projeto. Mas isso é trabalhado muito através dos projetos, porque os projetos é a fonte. Tu acha o teu propósito ali, tu procura o que tu quer fazer ali. Claro, são só cinco áreas, não são só cinco áreas, mas não são seis que elas trabalham, entendeu? Tu pode estar na banda e tu pode, talvez não seja, teu chamado não seja, música, mas tu tá ali e tu vai aprender outras coisas, entendeu? Tu tem outras coisas pra fazer, tu tem outro foco, entendeu? A tua cabeça não fica em namoro, em ficar, em festa. Sim, ocupa a cabeça, né? Até com os estudos daí, o tempo passa tão rápido, eu acho que a gente nem tem tempo pra pensar essas coisas. É, pra falar em passar tempo rápido, tipo assim, cara, entrei com 13, né, Jorge, né? Eu era da igreja, mas eu entrei com 13 e agora eu tô saindo, porque eu tenho 16, tô quase fazendo 17. E é uma coisa assim, tu fica pensando a tua trajetória do joad estar aqui, o quanto tu mudou, porque assim, às vezes as pessoas entram no joad e elas não estão 100%. Sim. E ali dentro tu vai mudando, sabe? E querendo, eu até queria perguntar pra vocês das mudanças, como vocês eram antes, se o relacionamento com os pais, com os amigos, as atitudes de vocês, o modo de pensar, mudou alguma coisa. porque agora eu posso, não sei, né, que eu acho que vocês vão esperar a pessoa que vocês gostam. No tempo, eu não vou pegar, agora eu saí da joad, tipo, terminou, vou arrumar o boy. Nem é aconselhado, nem é aconselhado. Eu acho que vocês vão esperar, porque agora vocês têm um pensamento e vocês sabem o que vocês querem pra vida de vocês, né? Exato. Eu queria que vocês dessem exemplos e contassem um pouquinho pra gente de como é isso. Eu entrei com 13, direto dos adolescentes, não tive júnior 1, júnior 2, e eu já saí, tipo, eu fiquei dos 13 aos 17, agora eu tô estagiando no projeto teatro, e assim, eu entrei no joad introvertida, muda. Eu não existia, fiquei dois anos sem existir, tipo, eu tava na chamada, respondia presente, a ti, exatamente, eu não falava aqui, eu só levantava a mão, só a mão, só a mãozinha Heloísa, entendeu? E eu comecei a me desenvolver quando eu realmente me entreguei pra obra, porque, cara, não tem como tu tá ali dentro e, tipo, se tu realmente se entrega, não tem como não se apaixonar, não só pelo Ministério de Oad, mas como por Deus, entendeu? Tu vê como ele é tremendo. Então, através de mim, hoje a minha mãe tá na igreja, servindo em outros ministérios, e a minha avó também tá indo pra igreja. E, tipo, tu vê a transformação na tua família, porque tu é a luz, entendeu? A partir do momento que tu entra no joad, a tua obrigação, e, tipo, o teu desejo deve ser de ser luz. Então, ai, falar do joad é, tipo, a família que, a segunda família, pra onde tu pode correr, se tu não tiver apoio em casa, ou então, se tu quiser, uma outra opinião, tu vai pra lá, entendeu? Tem líderes, tem amigos, tu desenvolve amizades muito saudáveis. É imundade, assim, é um negócio... É união. É união. Uma grande família. Porque tem gente diferente, tem gente muito unida também. Tipo, tem gente de tudo quanto é canto, num ministério só, buscando... Isso a gente vê, principalmente nas outras atividades, que, tipo, além da atividade de classe, que é todo sábado, a gente vê em congresso, em cerimônia oficial... Não, mas é congresso, mas que vem pessoal de outras bases, sabe, do joad, que tem... Quantas bases do joad tem agora? 86. 86 bases do joad em oito países diferentes, que é... Ah! Sim. E aí tu vê tudo junto, e aí tu vê o quão... Porque tu pode não conhecer aquela pessoa, mas ela é tua família, porque ela é joad, entendeu? Estou com o mesmo propósito, o mesmo princípio. E aí, a gente conhece pessoas de outros lugares, sabe, aquilo consegue unir, num mundo, outros mundos, é uma coisa muito louca. Mas continuando, vamos falar um pouquinho da vida aí de cada um? Os projetos que a gente já terminou. É, visto. Então, como você já falou, faz parte do Projeto Dança. Isso. O Projeto Dança tenta passar a palavra para as pessoas através da dança, como louvor, teatro, comunicação, como qualquer outro projeto. A gente também, a gente dança em cultos, sempre quando a gente vai fazer a retira, se é social, alguma coisa, a gente tenta levar isso para as pessoas. E, já falando um pouco de como eu influenciei a minha família, foi que antes de eu entrar para a igreja, eu amava dançar. Toda hora eu estava dançando, dançava em casa, já fazia dança fora da igreja. E foi o meio que eu entrei para a igreja, foi o que me fez me aproximar do joad desde pequena, amava a dança, era o que eu queria para mim. Então, eu descobri o Projeto Juad, que tinha várias oficinas, e foi aí que eu entrei. Mas, isso me tocou muito pelo fato de que eu iria estar transformando a vida de outras pessoas, fazendo o que eu gosto, sabe? Eu iria poder ser influência, independente de onde eu estiver, foi o que me aproximou. Eu amava dançar, mas isso era uma coisa que fazia mal para mim, o jeito que eu dançava. Sim. Mas eu consegui transformar e conseguir influenciar a vida de outras muitas pessoas. Mas, que nem a gente estava falando antes da música, né? Em questão de, tu tá, tu tá cantando uma música ali, só que não é uma coisa que vai te fazer bem ou fazer bem para uma pessoa, não é uma coisa, eu acho que com sentimento, né? Eu acho que quando tu faz com sentimento e amor, tudo é diferente. na verdade, para algumas pessoas, ah, é legal, mas é algo momentâneo que logo vai passar e tu fez, nossa, tá muito legal, mas na hora depois tu vai, querendo ou não, se lembrar e vai sofrer. Eu acho que foca muito na gente no que vai perdurar, entendeu? Sim. Não é só no momento. É aquela coisa assim, cara, investe nisso que para a tua vida vai ser... É, eu acho que uma das coisas mais bacanas dos projetos é que, tipo, tu pensa que tu vai ir para uma ação social, por exemplo, e vai ministrar o fulaninho que tá ali, mas o teatro, a dança, a música, a comunicação, o aventuro, tu tá cuidando de algum brinquedo, vendo uma criança, aquilo te ministra. Porque Deus usa as formas mais loucas, mais inesperadas para te ministrar. E isso acontece, acho que sempre, pelo menos se tu, tipo, se tu te entrega. Sim, show. Podia falar um pouco do projeto, de como foi as mudanças, é? Eu era uma pessoa super... Ai, eu era muito... Quando eu era menor, assim, nos 12 anos, eu entrei no Jorge através do coral que tinha na igreja, que agora é o GVJ, porque além dos projetos, tem projetos especiais, Juad, que é a cor amarela, e eu faço parte de um deles, que é o grupo vocal Juad, que é um coral de criança do 7 a 17, criança adolescente, assim, tal. E eu entrei, eu entrei nessa mudança, que antes ele era coral Geração de Samuel, e começou a virar GVJ, e eu entrei nessa mudança, e aí eles falaram, meu, vem pro Juad, o pessoal ali dentro do coral era do Juad e tal, e eu entrei no Juad. Eu baixo, vesti o saco da minha mãe, mãe, eu quero ser aquele cara de bonezinho, entendeu? E eu entrei, eu não tinha noção e dimensão do que que era, e aquilo... Eu era uma criança muito... Eu tinha muitos problemas em casa, e eu queria deixar bem claro aqui que nenhum de nós aqui veio pronto, assim. A gente não era o que a gente é hoje. E os líderes influenciaram nisso, as nossas famílias, sim, e o Juad como um todo mudou isso. É, eu também sempre gosto de falar, porque a gente vem pro mundo, isso é qualquer pessoa, a vida não vem com manual de instrução, né? A gente vai aprendendo aos poucos, e quando a gente tem um Juad, algum grupo que nos ajuda, uma pessoa que nos auxilia e nos incentiva, eu acho que é melhor e fica até mais fácil, né? Porque às vezes as pessoas vão e fazem o que elas acham e acabam quebrando a cara. E daí eu acho que isso não é legal, mas... Então, antes de eu entrar no Juad, eu não queria ser nada na vida. Assim, eu não era ninguém, eu não queria ser nada. Pra mim, o meu mundinho, assim, que eu vivia, assim, ao redor, sabe? Tava bom. E quando eu entrei pro Juad, isso foi da água pro vinho, sabe? Tipo, mudou muita coisa, mudou meu jeito de ser, meu jeito de falar, assim, minhas amizades, assim, amizades mais saudáveis. Quando eu entrei pro projeto Comunicação, eu descobri o que eu queria ser, sabe? Eu queria ser designer, assim, trabalhar com design, publicidade, sabe? Essas coisas. Tanto é que eu fiz um livro. Seu irmã, saí para o Benefão e seu nome, viu? Ele fez um livro, gente. Ele fez um livro. É um livro. É um livro. Não é um livro de escrever, mas é um livro de colorir. Olha só que legal. Meu Deus, que coisa. Que foi feito por mim e mais um adolescente, o Adrian, do projeto Comunicação, claro, com a direção dos líderes e da pastora Eliane, né? E foi um livro que, tipo, saiu, assim, como eu vou dizer? Tipo, saiu de mim, sabe? É algo que, tipo, eu fiz, sabe? Junto com o Adrian, é claro. Sim. Mas, tipo, eu fiz assim, eu criei isso daqui. Tava contando que vocês fizeram os desenhos, né? Que vocês desenharam. A gente fez tudo à mão e a gente vetorizou depois os desenhos. E que cada desenho tem um sentido, né? Um propósito. Tanto é que o nome do livro é Princípios para Colorir, né? Então, são os dez princípios, né? Do Juad. Isso. É, tu não vai só colorir, tipo, ah, você quer te colorir. Tu também vai aprender, assim, com o livro, né? E também, no livro, também tem atividades, assim, sabe? Para o Juad brincar, né? E, tipo, para mim isso foi algo, tipo, muito legal. Algo que, tipo... Eu falo muito, tipo, né? É, tu falou. Eu também falo, tipo, eu canto me controlar, mas é preciso, tipo... Mas, ah, mas o que que na, 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 assim, depois que tu fez esse livro, o que que... Tu acha que mudou alguma coisa, assim, na tua vida para ti? Ele fez com propósito, acho muito legal, assim. Vai, Roger, fala. Você é bafo? Pega, pega. Eu tô conseguindo. Tu fez um livro, meu. Pra mim foi uma vitória ter feito esse livro, tá ligado? Porque, tipo, eu fiz um livro. Gente! Qual era a pergunta? O que que tu sentiu depois de ter feito o livro? Foi esse sentimento de vitória, sabe? De que eu consegui fazer algo, que algo com, como eu vou dizer, produtivo, assim, que vai, tipo, gerar recursos, assim, para o Juad, Saiu de mim! Não de mim, no caso, né? Mas fui eu que fiz. Tipo, eu fiquei muito alegre quando eu... Isso chegou nas minhas mãos, sabe? Sim. Quando, tipo, o Michel foi lá no grupo do... Da comunicação e falou, pessoal, vamos estrear mais uma edição, que já tinham feito outra edição, né? Só que era uma versão mais compacta. Sobre o livro. E esse livro aqui... E, tipo, quando ele tava lá, ele falou... Quem quiser fazer que você atire. Eu me atirei. Pegou e foi. Exato. E, tipo, pra mim, foi um dos... Das, tipo, das minhas lembranças... Das melhores lembranças que eu tive, assim, sabe? E que nem a Nath, ela tinha comentado uma coisa que eu achei muito legal, que foi que os teus pais, né? Que eles também viram uma mudança. Você tinha falado antes que a Juad fez pra vida dele. E eu achei isso muito legal, porque... Imagina a alegria da sua mãe e do teu pai, né? Depois que eu entrei no Juad, eu comecei a respeitar mais meus pais, assim. Eu comecei a ter um relacionamento mais forte com eles, sabe? Com eles. Eu sinto isso, sabe? Show. O quê? Show. 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 Eu senti que eu ia passar e eu... Você quer falar daquele negócio que tu tá falando e ficou muito bom? Eu quero que você ia falar. Eu não tinha falado. O quê? O que tu falou... O que tu... Eu vou tocar. O que eu contei? Do teu pai... Do teu pai... Pode ser. Só que tu falou. Mas todo mundo falou. Acho que sim. Acho que sim. Todo mundo falou. A verdade. Ah, eu tô tudo. Ah, eu queria... Alguém pode explicar o que é o Aventura no meio. Não, mas... Você fala que é o Aventura no meio. Alguém quer poder falar? A gente explica. Você não comprou o Aventura. Depois que a Cecília terminar de falar, de tocar, a gente vai... Tá, vai. Tá, e um de vocês pode explicar pra gente também um pouquinho de como é o Aventura, já que ninguém veio, assim. Eu vou falar esses complementos, pelo amor de Deus. Me corrija se estiver errado, tá? Se estiver errado. O Aventura é um projeto que... Ele é responsável pelos acampos... Eles fazem... Dentro deles, ali no projeto deles, eles fazem acampamento. Tracking, eu acho que foi a última coisa que eles fizeram. Por exemplo, tem uma cerimônia oficial. Cerimônia oficial é a formatura de quem tá vindo do intensivo pra essa joarde. Eles descem do teto da igreja. Sabe, de corda, assim, o negócio. Os caras são loucos. Eles são bem loucos, bem doidos. Os caras mais doidos. E, tipo... Por exemplo, numa ação social, eles cuidam... Eles ajudam a gente muito com a estrutura. Principalmente a gente da música. Eles são muito essenciais que eles ajudam a voltar a toda a questão de som e carregar caixa e um monte de coisa. Eles são? 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 Ó, selva! E eles fazem acampamento e... Nos acampamentos é muito legal ter... Tipo assim, eu sempre falo assim, teu primeiro acampamento, cata alguém da aventura e gruda. Porque eles sabem tudo de... Porque os acampamentos do Joad, a gente monta barraca lá no meio do mato mesmo. E aí, se tu não sabe muito o que fazer, eles montam o pecague também nos acampamentos, né? É. Eles também fazem escaladas. Banheiro. Ah, tá. Porque assim, o acampamento não é... A gente tá com o falar, né? O acampamento do Joad, pelo menos da sede, não é como... Ah, beleza, tem uma casa, a gente pode chegar lá, se der algo errado... Não sou mais da Copa Garou. É. É no meio do mato. É no meio do mato. Bem no meio do mato. No mato. Lama. Pensa no mato. Mato ali. Mosquito. Meu primeiro. Mas é legal, porque daí tem a fogueira, aí todo mundo você ativa outra fogueira, e a gente tá com a violãozinha até amanhecer. Até amanhecer não, porque não pode, mãe. Não pode. Mas é isso, a aventura é muito legal ter um projeto assim que nem eles, porque... Eles são... Não é que... Ele e a comunicação, mas assim, eles ficam mais atrás, tipo, cobrindo eventos, dando suporte, e eles acabam sendo os mais importantes, assim. E vocês, do teatro, da música e da dança, se envolvem mais, então, no caso, não se envolver mais, de estar mais com o público, e eles, como tu falou, eles dão suporte, isso? É. Eles têm um contato maior, tipo, no nosso social, o Comunicação tá lá fazendo pesquisa, e o Aventura tá lá falando diretamente com a pessoa, sabe? A banda, os outros também podem fazer isso, fazem, mas eles têm um... Todos têm um papel importante, eu acho, né? Isso, exato. E deu pra entender, então, que a Joado e vocês, que nem foi sábado, né? A gente foi num evento que foi muito legal, porque eles que promoveram o evento, né? Vocês que fizeram, e foi pra todos ali do bairro, né? E eles puderam participar, a comunidade, e vocês fazem muita coisa. O que que mais... Tem umas bonecas, sabão limpinho, eu acho uma coisa assim, que eu vi no site, que eu acho vocês legais falar, porque eu tava olhando, porque eles fazem muitas coisas legais mesmo, que tu fica, tipo, como é que eles fazem isso, gente? Eu quero fazer também. É que a gente não sabe também. Assim, o sabão limpinho, ele surgiu de uma necessidade, porque, tipo, a maioria dos joelhados não tem muita verba, não tem muito dinheiro, então, o sabão limpinho surgiu da necessidade de gerar recurso. Por exemplo... De não tirar do bolso do pai e da mãe, principalmente. Porque tem acampamento, e a gente tem que pagar, porque a criadora não envolve muita coisa. Tem custo. Tem custo. E o joelhado ajuda muito nesse custo. Por exemplo, agora a gente tá fazendo o reciclado lá também, que é pra arrecadar dinheiro, a gente recicla, um monte de coisa lá, que fica lá no fim do joelhado, leva lá pra arrecadar, pra conseguir recurso. Então, no caso, essas coisas que vocês fazem, até o livro que ele fez, que vocês vendem, que tu falou que é 4 reais, né? É o livro que eles vendem o livro pra poder ajudar a outros jovens que não têm condições de participar de um projeto que vai ter, sei lá, o que a gente falou. O que eles fazem? Eles avisam assim, ah, vai ter acampamento. Tem venda de alfajor, que a gente vende bastante também, alfajor. Aí vai lá, tu pega as caixas de alfajor, vende, uma parte do dinheiro vai pro joelhado, outra parte fica pra ti, entendeu? Aí tu vai guardando teu dinheiro. E o sabão, o sabão limpinho, ele tem uma história, tipo, quem contou pra gente foi o líder da nossa classe, o Diego. Ele contou assim, o sabão, ele é feito do óleo de cozinha. Então, o óleo já não tem mais uso, tá ali perdido, não sabe o que vai ser feito. Então, ele é passado por uma peneira e, do nada, tu cria um sabão, que pode ir pras casas e salvar a roupa, a louça. Assim como a gente. A gente tá ali, não tem nada pra fazer, não sabe o que vai fazer da vida. A gente vem pra igreja, vem pro joad, passa por essa peneira e se transforma em algo útil na vida das outras pessoas. Que massa. E a boneca, a gente tem algumas bonecas, tem a Angola Lala, a Xolita, a Consuelo. Tem mais uma. São missionárias. Nagai. O que que são essas bonecas? São bonecas missionárias. O nome é Bonecas para as Nações. Elas são vendidas pra arrecadar recursos, pra mandar uniformes pra África. Porque lá tem Juárdia também. Pra Bolívia. Porque a África, assim, a realidade da África em relação a tudo, tanto ao Juárdia, não é nem um pouco parecida com a nossa. A gente tem uma camisa, a gente tem um boneco, tem a Bíblia. Cara, lá não tem isso, entendeu? Sim. Então, as bonecas, boneco, as divisas e tudo, as bonecas, elas são pra arrecadar recursos pro projeto Porquê Não Eu? Então, a gente envia missionários pra outros lugares, pra espalhar o Juárdia. E também, há um tempo atrás, elas foram enviadas através da pastora Eliane pra alegrar as crianças. Tipo, começou de uma visão que ela teve e aí elas foram, começaram a ser feitas, tipo, por escolas, pelo pessoal do Mãos em Ação, que é o Ministério da Igreja. E é isso. Sim. Então, além de tudo de vocês estarem aprendendo sobre Deus, entrar no projeto de vocês de música, da comunicação, vocês ainda fazem projetos do tipo do sabão. É muita coisa, gente. É bastante coisa, é bastante coisa. E vocês fazem as viagens missionárias, né? É isso, não é? É viagem missionária. A gente fez... Pode falar, Rod? Sim. As viagens missionárias, elas são feitas pra reerguer, assim, as bases do Juárdia. Que, no caso, é um Juárdia que tá ali, só que ele não tá tão... Exato. É uma base do Juárdia, mas não é uma base do Juárdia, como vão dizer, assim, espalhada. Que tá ativa, entendeu? E nem sempre tem uma base. Às vezes a gente vai pra lá pra mostrar o Juárdia. É, pra implantar a base. Entendi, entendi. Nossa última vez a gente foi pra Panambi, a base tava bem fraca e a gente foi lá pra reerguer, assim, pra fazer o pessoal vir pro Juárdia, conhecer mais um pouco de Deus. Mas o que vocês fazem pra juntar esse povo todo? E isso dá resultado? Nossa, nossa, nossa. Assim, eu tenho uma experiência, gente, foi... A minha primeira viagem missionária foi pra Canguçu, acho que em 2013, 2014. E, cara, a base de lá tá erguida, firme e forte até hoje, com o Juárdia, tá crescendo, tá... O Diego chega assim pra gente. O Diego é o nosso líder de classe, que vocês já falaram. Eu entrevistei ele. É, eu entrei ele. É, ele é o nosso grande... Abraço. Pastor, nosso pastorzão. Ele chega lá e diz assim, então, a gente vai pra tal lugar. E aí ele faz uma pesquisa de campo, ele vai antes lá pro lugar. Tem a incubadora. Fala com a igreja de lá. A gente tem uma incubadora que é o quê? Preparam pra viagem missionária. A gente fica lá, tipo, quantos dias? A gente fica na igreja um final, três dias. Pra, no caso, aprender pra o que vocês vão fazer lá. Vocês podem citar alguns exemplos, assim, do que vocês fazem lá? Da incubadora, a gente foi pra Campo Bom. E no meio da Prática Campo Bom, a gente fez um flash mob e evangelizou as pessoas de lá pra aprender como fazer isso em Panambi. Então, quando a gente foi em Panambi, a gente já sabia o que falar. Já tinha o panfleto que a gente entrega pra falar. A gente já tinha harmonia com aquilo, entendeu? Já sabia o que a gente ia fazer. Aquela ação social é mais ou menos o que a gente faz. A ação social que tu viu no sábado é mais ou menos o que a gente faz lá nas outras igrejas. Só que lá em Panambi teve um trabalho dentro da igreja também. A gente apresentou o Juárdio pra igreja. A gente falou com os Juárdios. Sabe, muitos vieram falar pra gente que depois que a gente foi pra lá, eles mudaram de vida. E isso toca, porque tu fica assim... A gente sabe quem a gente é, entendeu? A gente sabe que não é tudo isso. Sim, e eu acho que é tão bom ajudar uma pessoa, porque é uma vida, né? Exato. É uma vida e... Sabe, não tem preço, né? Porque tu salvou uma vida e tu fez... Tu ajudou uma pessoa a, sei lá, dar um conselho pra ela se sentir melhor. E eu acho que isso não tem preço, né? É uma coisa mesmo que não tem explicação, é Deus? É, e é uma troca. Porque assim como a gente foi pra um lugar pra ensinar coisas... A gente volta com muita coisa, entendeu? Tipo... Ai, cara... Viagem muda demais. Cada coisa que vocês vão, vocês vão pra ajudar, mas vocês voltam mais. A gente não tem mais ainda, né? Tchum. Isso. E é, lá. Agora podia tocar uma música pra gente? Tchum. 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 Ficar parado em frente ao portão Não faz seus pés tocar em jardim Os passos que me levam são os mesmos que retornarão E você fica aí tentando imaginar como seria do lado Por não querer perder de vista o que não se perde por esperar Ah, deixa de evitar O inevitável é viver na plenitude E abre a luz Portão azul Da casa mais bonita Deixa de evitar O inevitável é Viver na plenitude E abre a luz Portão azul Da casa mais bonita E aí vocês querem deixar algum recado aí pra algum líder de vocês Alguém que foi muito importante pra o crescimento de vocês dentro da joagem também Abraço, Diego Abraço, Diego E a mãe pro pai também, né? Mãe pro pai Beijo, mãe Mãe pro pai Que cachorro Mãe toda na TV Cruzivaldo Um beijão A gente queria agradecer também Tipo toda a liderança que investe na gente Porque eles não são remunerados pra fazer o que eles fazem Eles fazem de vontade própria Então eles podem ir na viagem missionária com a gente Eles podem ir em congresso com a gente Mas antes de tudo eles têm preparo pra ministrar as nossas vidas É um dos poucos projetos que na verdade o líder Que é quem vai estar servindo, vai estar trabalhando Paga pra estar lá É, ele paga pra ir nas coisas com a gente E a gente queria agradecer a toda a liderança que tá sempre disposta A pastora Eliane O apóstolo Nelci Que foram os... Foram os... Brigadão, gente Brigadão aí Tá, vocês mandaram a nossa vida Os fundadores do Joad Praticamente É E... Adeus, valeu pai Estamos juntos Adeus, com certeza Agodzão É E você aí de casa que tá se perguntando como eu faço Como eu faço Eu já queria... Eu ia te perguntar isso Óbvio Eu sento aí Pro pessoal aí de casa que tá querendo uma ajuda Que Deus precisa ir tocar no coração Como é que faz pra participar? Tu vai... Como é que faz pra entrar? Vai entrar no site primeiro do Joad www.joad.org Ou facebook www.facebook.com Barra Joad Oficial E aí tu pesquisa e procura a Joad mais próxima aí Porque são 86 bases Porque tem ó Em 8 países Porque tá cheio Certeza que tem uma perto de você No caso aí a pessoa que tá em casa Ela vai no site Daí ela procura o Joad que tem mais perto da casa dela Isso, na região Pra mais perto da casa dela Então é fácil, né? É difícil Não, e tem muito, né galera? Tem muito E... E é só pegar... E aí tu vai e se inscreve Faz o processo do intensivo E aí no dia da cerimônia oficial Tu vai lá e ganha teu boné A tua cartilha A tua bíblia A tua carteirinha A tua camiseta E... E o intensivo Ele acontece nos sábados de tarde Das 2h30 às 5h Sim É o horário junto com o Joad normal Sim E pro Joad e você também Vem E depois aqui embaixo vai ter o número, né? Se caso queiram ligar E eu acho que tem que ir mesmo Se jogar, se inscrever e aproveitar Se joga Porque a gente vai, né? Porque a gente vai, então vamos lá E... Eu acho que foi isso, né? É, isso aí A gente agradece a Deus Por você estar aqui com a gente hoje Obrigada pela oportunidade Estou gostando que a gente teve E espero aí que você de casa Tenha gostado de estar com a gente Como a gente gostou de estar aí com você E ter falado da tão importância Que é o Joad pra vocês Na vida de vocês E de com certeza outras pessoas, né? E eu espero aí que dê tudo certo E foi isso Obrigada Tchau Tchau Ai, toca uma música Eu esqueci Vai, volta, volta Vai, volta os créditos Vai, volta os créditos Toca uma música aí Sou a criança que chorou logo ao nascer O velho homem que morreu sem perceber Eu sou o pó que se levanta de manhã e a noite E se foi Sou a vontade incontrolável de chorar A liberdade indesejável de errar Eu sou um pouco menos do que eu quero e muito mais do que não Sou o desejo incorrigível de sorrir A busca tão indiscutível por sentir O incompleto e irresponsável pronto pra te dizer sim O hábito inútil sem sentido O abrigo e inconsciente O índice que é transitório Um louco sem pudor Mas a vida ainda vale a pena 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 Eu sou o livro cuja capa não se pode ler A dor e toda a graça do que é viver Eu sou o que sobrou de uma lembrança A arrogância de ser Sou egoísta e tento te dizer que não O meu cinismo só revela a omissão De quem assiste a um desfile triste O clichê e o mal A vaidade das vaidades, o vazio sim Mas a busca da realidade é o que me trouxe aqui Mas a vida ainda vale a pena 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 Legenda Adriana Zanotto